Olá pessoal, é um grande prazer participar deste mês do aniversário do Pão de Açúcar. O tema escolhido para essa última semana foram os doces portugueses. Foram centenas de receitas enviadas e a escolhida foi de Maria Estela Villas Boas, de Itu, São Paulo. A ambrosia da Dona Ana Moraes. Uma receita de família, antiga. Agora vamos começar a fazer o passo a passo dela. A ambrosia é um doce relativamente fácil. A base são leite e ovos. Agora vamos começar quebrando os ovos. Uma dica, os ovos sempre são quebrados um a um. Caso algum esteja estragado, não estraga toda a sua receita. Depois de quebrar, vamos bater e já peneirando os ovos. Essa parte importante peneira por quê? Para a gente tirar aquele sabor forte que o ovo fica. Os ovos batidos, vamos reservar. Agora o limão. O limão de casca mais fina, ele normalmente tem mais suco. A gente usa a peneira por quê? Se tiver algum carocinho, não cai no suco. O leite integral. Finalizando o leite, o açúcar. O leite está em fogo macho. Os ovos. Você pode usar o garfo ou o batedor de arame. Eu estou usando o batedor de arame. Precisa só prestar atenção para não levantar muita espuma. O limão. O porquê do limão? O limão serve para talhar o leite. Você vai ver que a hora que você joga, dali a alguns minutinhos, ele já está formando uns gruminhos. Pessoal, paciência, cuidado. Tem que ficar uma hora e meia em fogo baixo. E de vez em quando você vai mexendo. Passou uma hora, eu vou colocar as especiarias, o cravo e a canela. Eu não coloquei no começo, para o sabor não ficar muito intenso. Alguns minutinhos, para a ambrosia pegar o sabor do cravo e da canela. A gente desliga o fogo, espera esfriar. Já pode servir. Maristela, parabéns. Parabéns para a sua família também. Olha, vocês vão adorar essa receita. Qualquer dúvida que tiverem, entre no site. Obrigada a todos. Um beijo. Obrigada. Obrigada.